A polícia de São Paulo prendeu hoje de madrugada um homem que é apontado como chefe daquela quadrilha que roubou mais de 700 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos. Está lembrado disso? Foi em julho do ano passado. Quem tem essas informações pra gente é a repórter Bruna Vieira. Oi Bruna, boa tarde. Oi Marcelo, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Depois de quase seis meses do crime, a polícia chega então a quem aponta como mentor intelectual do roubo do ouro no aeroporto de Cumbica. Francisco Teutônio da Silva Pasqualini, conhecido como Veio, foi preso na madrugada no ABC Paulista. Segundo a polícia, é ele quem aparece de camiseta vermelha nessas imagens, momentos antes de uma reunião da quadrilha para planejar detalhes do ataque. O roubo foi em julho do ano passado. Bandidos armados, disfarçados de policiais, entraram no terminal de cargas do aeroporto de Cumbica, renderam os funcionários e usaram uma empilhadeira para transportar a carga roubada. O bando fugiu em uma ambulância levando ouro. Eles levaram 760 quilos de ouro, 15 quilos de esmeralda e também outras joias. Um prejuízo milionário calculado em 117 milhões de reais. Seis pessoas foram indiciadas nesse caso, portanto agora cinco pessoas estão presas e ainda há um homem investigado aí nesse caso e que está foragido. Marcelo, é com você. Obrigado, Bruna. Bom trabalho para você. Até mais.